Olá, minhas crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Beijo no coração de cada uma de vocês, viu, crianças? E eu queria iniciar meu vídeo mandando um beijo também carinhoso pra Gabriele e para Maria Clara, são as filhas da minha cunhada. Beijo, Gabi, pra vocês aí. Obrigada pelo carinho, tá? Se assiste meus vídeos, eu fiquei muito feliz em saber, viu? Beijo no coração, viu, meu amor? Sinta-se bem beijada e eu fiquei muito feliz, tô muito feliz mesmo, viu? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês, tá? E beijos pra todas aí, todas maravilhosas, minhas crianças lindas. Beijo pra cada uma de vocês. Vamos lá, meus amores, pro vídeo. Um vídeo, eu não fui, né? Ó, gente, vamos combinar. Hoje eu fui no shopping, porque eu fui levar meu menino lá, ele foi passear e eu fiquei lá esperando, né? Tarará. Enfim. A loja americana não dava pra entrar hoje, ele tava muito cheio. A fila tava enorme e eu nem me atrevi a entrar, porque eu ia passar até mal lá dentro, porque tinha muita gente, né? Então, essas promoções aí bombásticas que nos, né? Então, eu peguei umas coisinhas onde tava mais tranquilo e eu vi que o preço tava bom, né, gente? Porque tem muita coisa que eu acho que não vale a pena, né? Então, vamos lá, meus amores. Bora começar, que tem bastante coisinhas, vocês adoram. Bora começar. Vou começar com a Lica Bijuterias, ó. Lica Bijuterias no shopping. Essas comprinhas foram no shopping, tá? Eu comprei esse brinco, meus amores. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu tirar e voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar pra mostrar pra vocês de pertinho. Olha esse brinco, meninas. Olha isso aqui. Olha, ele é toda furta cor. Olha que coisa linda. Olha. Eu... Olha, coisa linda. Eu comprei ele já pensando pra usar no final do ano, tá? Ó. Achei lindo. E esse aqui, ele me custou R$19,90, tá? R$19,90, tá, gente? É da Lica Bijuterias. É uma loja bem legal de bijus. Tem muita coisa, muita coisa linda mesmo, tá, gente? É, e vamos continuar, né, galera? Vamos continuar pra não demorar tanto, né? E a luz aqui, deixa eu fazer assim, acho que ficou melhor agora, né? Aí lá eu comprei esse brinco aqui também que eu achei muito lindo. Olha isso aqui, meninas. Olha que gracinha. Ele é também aqui, as pedrinhas todas furta cor, ó. Muito lindo, ó. É da mesma loja. Tava tudo em promoção, tá, gente? O preço tava bem legal. É uma peça muito bonita, ó. Uma peça lindíssima. E ela tava por R$9,90, tá? R$9,90. Tinha muita coisa em promoção. Aí eu comprei esse aqui que eu achei lindo, essa folha. Olha que lindo, gente. Uma pedra aqui também, ó. Bem linda, ó. Uma folha. Eu adoro esses brincos de folha, assim. Comprei esse aqui, ó. Muito bonito, ó. E ele também foi R$9,90. Comprando três pares de brinco. Deixa eu ver se... Quatro pares, né? Que eu comprei quatro, se não me engano. É. Comprando três pares de brinco. Desculpa. Três pares. Eu ganhava um, tá? Então, esse aqui. Somando esse com esse outro. Aí, esse eu não paguei, tá, gente? Ui, tá caindo. Esse eu não paguei. Aí eu escolhi esse aqui, ó. Ele é um marrom terra bonito, com esse dourado. Olha, é isso aí, ó. Então, esse eu não paguei, tá? Esse saiu por R$9,90. Tinha que ser brinco de R$9,90, tá? Então, esse aqui saiu pra mim. É... Pela promoção lá, né? As promoções aí da Black Friday. E esse aqui, que eu achei muito lindo, gente. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui ele. Porque ele saiu aqui, ó. Aí, peraí. Ó. E comprei esse aqui, olha. Olha que lindo. Achei muito lindo, gente. É uma azul piscina. Coisa mais linda. Eu paguei R$9,90 também, tá, meus amores? Então, é... Eu achei bem legal. E aí, comprei lá também duas chuchinhas pro cabelo, ó. Essa aqui, que tem esse coraçãozinho aqui de strass, ó. Pra prender o cabelo. Eu gosto muito. E essa daqui, que é uma coroinha, ó. É uma coroa. Olha que lindinha. Então, eu comprei... Essas duas saiu por R$1,50 cada um, tá? Então, eu achei bem legal, tá? Batom de hoje é esse aqui. Deixa eu pôr o óculos pra mostrar. Sunny! Sim, não. Sunny. Prontando aqui, Sunny. É o nude rosado, ó. O nude rosado da Ricoste, ó. Essa cor é linda. É linda essa cor, gente. Gente, olha. Eu tô usando ele. Nude rosado, tá? Então, bora lá, meus amores. Eu fui no boticário. Ó. Boticário. Gente, vamos combinar. O boticário do shopping é outra conversa, gente. Gente, eu adoro o boticário do shopping da minha cidade. As vendedoras estão de parabéns. Trata a gente de uma belezura que é demais. Elas me deram duas mostras de perfume novo que tá sendo lançado. Mas eu deixei na minha bolsa. Mas aí, quando tiver outras coisas, eu mostro. São dois perfumes que vão ser lançados no boticário amanhã, tá? E eu acabei esquecendo na bolsa, meninas. Mas é um perfume masculino e um feminino aí, tá? E lá eu comprei, no boticário, eu comprei esse perfume com meu marido. O Omni Black. Comprei esse daqui. Eu não vou abrir, tá, meninas? Porque como eu vou dar pra ele, eu só tirei da sacolinha com bastante cuidado. Depois eu ponho de novo. Então, é o Omni Black. Ele tava em promoção, tá, gente? Ele tava saindo, se não me engano, ele tava saindo por... Por 80... 70 ou alguma coisa. Ele custa 80. Ele tava saindo por 70 ou 60. Agora eu não me lembro mais. Mas tava numa promoção muito legal, tá? Aí eu comprei porque eu adorei o cheirinho dele. Achei um cheiro bem legal, tá? Aí, meus amores, do... A minha consultora trouxe o sabonete pra mim da Natura. Já tá aberto porque o meu marido já catou um, ó. Ele já até levou na viagem. Ele só usa esse sabonete. Ele adora esse sabonete. Que é o Natura Homem, tá? O Natura Homem, tá? E aí ele já pegou um e eu já encomendei outra caixa. Porque isso aqui vai que nem água, tá, gente? E então, mostrei pra vocês. E bora lá. E no Boticário, meninas, ó. No Boticário também, eu já tenho a máscara da linha Ameixa. Que eu adoro, adoro. Então, eu já tenho a máscara. Aí, eu não ia levar, tá? Eu não ia comprar. Aí, ó, ficava o shampoo de Ameixa da linha Nativa Spa. E o condicionador, tá? E o condicionador ficava 52, 53. Aí, elas, na hora, fizeram a conta. Como eu tenho cartão Fidelidade, sei lá, uma coisa assim. Aí, saiu por 35 reais. Os dois, tá? Então, aí, eu achei vantagem, tá bom? E como tava tudo, muita coisa de promoção no Boticário. Aí, eu acabei pegando, porque eu já tenho a máscara. Então, eu queria o shampoo e o condicionador da linha Ameixa, tá, gente? Então, eu comprei. Eu achei que foi bem legal. O preço foi bem bacana, tá? Bom, meus amores, bora lá. Aí, na perfumaria EMI. Perfumaria EMI. Uma mistureba, hein, gente? Que mistureba. Eu comprei. Tem jequiti. Tem coisas. Tudo misturado aqui. Eu comprei os meus dois, duas tinturas, né? Que é a que eu uso. O Biggen, o Biggen. É o preto azulado. É o preto azulado, tá? É... Tinha o preto azulado luminoso, mas o preto azulado também fica bom pra mim. Aí, eu comprei um tabletinho desse aqui, gente. Porque quando começa a crescer o branco e eu não tô afim de pintar, eu quero esticar mais. Esse aqui salva uma pátria que vocês não têm noção. Então, eu comprei esse aqui da Anaconda, marca, ó. Ele é assim, ó. É um bastãozinho preto da Anaconda. Que você passa aqui, ó. Quando vai ficando, começa a ficar branco o cabelo, tá? Eu paguei R$11,99. Eu não fico sem. Eu tinha o marrom. Mas o marrom tava ficando muito destuado. Não tava gostando. Porque meu cabelo é preto, tá? Comprei, claro, mais dois pincéis da... Desfumar, da Vult. Gente, eu paguei R$13,99. Esse pincel é maravilhoso. Esse aqui veio meio... Meio com as... Eu tenho dois já. Comprei mais dois, tá, gente? Esse veio com as... Meio espanadinho, assim, ó. Vocês tão vendo, ó. Não veio muito certinho. Mas dá pra passar o marrom. Eu vou deixar ele pra passar só o marrom mesmo. Que é pra dar... Que é aquele pra fazer a transição, né? Então, eu vou usar só esse aqui, ó. Olha aqui a situação. Eu não vi, meninas. Depois que eu chego em casa, eu dou uma raiva. Mas dá pra fazer só pra usar o marrom. Quando a gente quer passar só o marronzinho, fica top, né? Porque esse pincel, gente... Quem quer esfumar o cabelo... Esfumar o cabelo, ó. Quem quer esfumar, compre o 15 da Vult. Vocês vão amar. Amar, 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 amar. E vamos, olha lá, pegar aqui as coisas, tá? Meninas, o dia que eu fui na perfumaria Emy, a consultora da Vult tava lá, na perfumaria. E o papelzinho tá aqui, ó. E ela tava apresentando o corretivo da Vult, mate, sequinho. E eu quis provar, sim. Eu quis testar, sim. Eu paguei R$19,90 nele, tá, gente? Ó, ele é assim, tá, meus amores? E ele... Ele tem uma cobertura... Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, ele é assim. A minha cor, que ela falou lá, é o B126. B126 é o corretivo líquido da Vult. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Como ele é. Ó, gente, ó. Cobertura muito boa, tá, meninas? Ó, eu achei a cobertura muito legal, ó. Gostei muito. Eu vou testar ainda, porque eu não usei ele ainda, tá? Então, eu vou testar, que eu não usei, mas eu paguei R$19,90 nesse corretivo aqui, ó. Da Vult, tá? Corretivo líquido da Vult, tá, gente? Eu vou ver se ele vai secar, se ele não vai marcar linha de expressões. Eu vou ver certinho, tá? Aí, meus amores, a minha Jequiti também veio. Jequiti. Eu comprei duas coisinhas na Jequiti, que foi o perfuminho da Adriane Galisteu. Que eu, eu, nossa, tô amando. Gostei demais dele, ó. Já até usei um pouquinho, ó. Esses são pequenininhos. Eles são de 25ml, ó, gente. Muito cheiroso, mas muito cheiroso mesmo. Nossa, gente, muito cheiroso. Eu adorei. Eu gosto de perfume doce, floral. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho assim, né? Eu uso qualquer um, tá? Tem gente que não gosta, né, gente? Tem que respeitar. Cada um gosta floral, quem gosta menos marcante. E eu comprei o da Adriana Galisteu. E eu paguei nele R$16,90, tá? R$16,90. E comprei da Monster Hack. Eu queria muito esse aqui. Eu tava louca por ele, porque ele é uma gracinha. Olha isso aqui, menininhas. Menininhas do meu coração. E tá um calor, eu tô cozinhando aqui. Olha isso aqui, galera. Olha que gracinha. É uma caveirinha, ó. É uma caveira, gente. Olha que coisa mais gostosinha, gente. E esse aqui, ele é um pouquinho mais... Deixa eu ver se eu consigo... Tá saindo tudo pro lado errado. Aqui, agora foi. Ele é mais docinho, tá? Eu achei esse aqui mais docinho, tá? Mas, olha, eu paguei nesse aqui, foi R$12,90, tá, gente? R$12,90, vem R$25,00 também. Os dois de R$25,00. Eu tô apaixonada por esses perfuminhos da Jequiti, viu, gente? Apaixonada mesmo. Muito bom. E bora lá. E pra finalizar, meus amores, claro que ia ter a nossa Marisa, que tava com muita promoção, gente. Gente, eu vou deixar os vestidinhos que eu achei lá por último. Gente, as promoções vai até amanhã, tá, gente? Quem gostar de alguma coisa... Meninas, eu comprei essa camisetinha básica, amarela. Gente, adoro amarelo. Eu achei linda. Tá escrito umas coisas aqui que eu também não sei. The best em não sei o quê, tá, gente? Mas abafem o caso. E, ó, ela é amarela, linda, 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 olha, bem basiquinha, bem gostosa. Agora, pro nosso verão aí que vai entrar, eu paguei R$19,99, R$20,00. Deixa eu ir pegando. Aí, comprei essa daqui, meus amores, que eu achei linda também, vermelha. Eu adoro vermelho, ó. Ó, escrita assim, olha que linda. Ela é mullet, ó, mullet, ó, de manguinha, pra usar, pra colocar um sapatinho vermelho. Eu tenho um tênis vermelho, sabe, assim, pra colocar uma calça jeans. Eu acho que fica bem transado, uma argolona e se joga, meus amores. E essa daqui também foi, deixa eu mostrar aqui, R$19,99. Gente, tá, eu adorei os preços, achei bem legal. E são camisetinhas que você usa bastante, gente. Eu mesmo amo essas camisetas, eu uso muito no meu dia a dia. E comprei essa que eu achei linda, ó. Tem uns dizeres aqui. Aqui ela tem todos os desenhinhos assim, ó, tipo, acho que um diamante. Aqui ela tem essa coisinha preta na manga. Aqui ela tem aqui na gola. Ela é assim, ó, estilo, olha que coisa linda, gente. Cinza. Achei linda, linda, linda. Paguei R$19,99 também, gente. Eu já adorei essa, achei muito linda. E, claro, meus amores, vou mostrar dois vestidinhos que eu me encantei. O preço tava muito bom. Olha, gente, que gracinha. Ele é assim, ó, o desenho dele. Ele é preto e branco, ó. E ele é de manguinha, assim. Olha, gente, ele fica soltinho. Porque aqui, ó, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem elástico, ó. Então, ele não marca barriga, não marca nada, sabe? E ele fica uns dois dedos acima do joelho. Quer dizer, muito gostosinho pra você usar. Uma sandalinha preta, um colarzinho. Bah! Cara, arrasa! Paguei R$49,99. R$50,00 nesse. E comprei esse, que eu acho que esse aqui foi o que eu mais gostei, tá, gente? O que eu mais gostei do estilo daquele. Só que esse aqui, com essa estampa aqui, eu achei lindo. Olha a estampa, meninas. Olha a estampa dele, ó. É tudo, ó, parece uns... Olha, que coisa linda. Ele é meio vinho, que não é vinho, que não é marrom, sabe? É dessa cor, olha. Ele é assim, tá vendo, meninas, ó? Ele é desse jeito, com elástico também. Ele tem uma bolinha assim, ó. É igual o outro, tá, gente? Só muda, ó, a estampa, ó. E é da marca... Não sei que marca é essa. Deixa eu ver. Marisa, da Marisa mesmo. Gente, a malha é muito boa. Não é porcaria, tá, gente? Não é porcaria. E ele foi o mesmo preço. R$ 49,99. Eu não sei quanto que ele tava. Eu queria muito tirar aqui. Pra ver, pra mim... Não dá pra saber, meus amores. Não dá. Tá? Mas deve tá mais caro. Acho que tava mais caro. Então, eu amei esses dois aqui, ó. Vou fazer look. Estão me pedindo look pra mim fazer. Eu vou tentar, tá, meus amores? Eu prometo que eu vou tentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Já estou com o cataragozinho aqui da Avon, já, pra ver as coisas bacanas aí, bafônicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E minhas crianças, do meu coração, obrigada pelo carinho de vocês. Com certeza, é um carinho que... Nossa, demais, demais, demais. Vocês são uns arrasos. Uns arrasos de lindas. Beijo no coração, princesas, crianças. E daqui a pouco eu tô de volta com mais algumas coisas aí. Eu espero que não tenha ficado nada pra trás. Ficou os perfuminhos, mas depois eu mostro com os esmaltes azuis, que vai ser... Eu até engasguei. Os próximos, tá? Beijo no coração. Fica com Deus. Já venho. Tchau. Tchau.